Estação de 22 semanas, reparem, o neném é um pouquinho maior, então a pele da mamãe está aqui, as costas da mamãe estão para cá, o útero, o neném está aqui, a cabeça, a nuca, a poupança. A orelha do neném está para cá, essa parte aqui é placenta, o escuro ao redor do neném é tudo água, líquido amniótico, a coluna da mamãe está aqui, muito bem, aqui nós estamos vendo as duas mãozinhas do neném, ele está se mexendo. Olha lá a heresina, a mão perde o bosto, olha lá, mexeu as duas mãozinhas, você viu ali as duas mãozinhas? Olha lá as duas mãozinhas, eu vou fotografar aqui, olha lá as pernas cruzadinhas, o pezinho está aqui, a canela, o outro pé está bem vindo aqui, está subindo ali, está cruzadinha as duas pernas, olha lá as pernas cruzadinhas. segura a mãozinhas, ela colocou a mão no rosto, a mão perde o rosto, olha lá os dedinhos, olha lá os dedinhos, ela não perde o rosto, olha lá os dedos, consegui entender a imagem ali? Esse é o almoço, é esse, esse é o almoço, é esse, isso, dá para colocar mais um pedacinho quente. Olha lá uma lenezinha Gostosinho ficar lenezinha assim, né? Não é gostoso Repara que o coração dele é batendo Aumentar um pouquinho o ganho Color Aquele coloridão ali é la sangre Frequência cardíaca do nenez está em 153 vatinhos por minuto 153 As pernas do nenez Repara a inserção do cordão umbilical no umbigo do nenez Olha lá, as duas Duas artésias e uma beira A coluna vertebral Vamos colar Vou pegar aqui da espinha do nenez 3D Olha lá a espinha do nenez Linda a coluna vertebral, hein? Perfeito, né? Gostosinho, né? Nem um bico de papagaio, tá? Estava tudo certinho ali Aqui tá vendo a cabeça da minha revista por cima, tá? A máquina faz uns cortes automáticos da cabeça Cerebelo, ato do metrículo, cisterna máquina, circunferência Gostei das medidas aqui Eu vou aceitar Olha só a linha do pé Vamos comprar uma sandália havaiana pra pôr no nenê No calcanhar até a ponta dos dedos 3.8 centímetros 3.8 centímetros Bem certinho Aqui estamos vendo a genitália do nenê Aqui, pessoal, a região da genitália do nenê, tá? Uma coxa vem aqui E... sexo, é sexo, sexo Sexo Bilal aqui Olha lá Cordão umbilical sobe lá pra cima, né? Mas aí a parte que interessa tá ali Tá isso Sexo homem, sexo masculino Muito obrigado Pela companhia Obrigado por estar aqui Fiquem com Deus Até a próxima transmissão Se você curte esse tipo de conteúdo Eu te convido a dar um like E se inscrever em nosso canal Semanalmente nós estamos postando aqui Vídeos e matérias Sobre o universo da mulher grávida Do mundo da gestação Muito obrigado Até a próxima transmissão